Sem um ponto sem não Fala galera de Cabreúva, eu sou Marcelo Carvalho Vim aqui convidar vocês pro terceiro Cabreúva Rock Festival No dia 14 de Julho, já caindo domingo A partir das 13 horas já vai começar a ter um monte de banda lá, vai ter muito barulho E a noite eu vou ir com a minha banda pra gente fechar a barulheira É antes que perguntem, tá, mas qual o nome da banda dele? Eu faço um projeto solo na verdade Mas pode ficar sossegado que eu to levando uma banda ai muito foda Pra fazer um som bem pesado pra vocês E vamo lá curtir essa pancadaria ai Detalhes no flyer, beleza? Que eu vou mostrar ai pra vocês Fiquem ligado no facebook Qualquer coisa falar com o Anderson ai, abraço, valeu por tudo desde já E bom, vamo lá curtir rock and roll nessa bagaça ai, firmeza? Abraço, tamo junto ai, valeu Não, 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 pera, 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 desliga não Esqueci de falar o lugar porra Na danceteria Scorpions Avenida São Paulo, 272 Bairro do Jacaré em Cabriuva, São Paulo Beleza? Agora sim, detalhes no flyer ai Porque a coisa eu fiquei ligado no facebook, valeu Sem um ponto final 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 Sem um ponto final